Quando você ouve a palavra sacudidura, o que lhe vem à mente? Provavelmente o que foi sacudido, movimentado, quase sempre para uma separação. A sacudidura é um processo espiritual em que vai ficar muito clara a decisão individual de cada pessoa no grande conflito espiritual. A sacudidura não é realizada de maneira arbitrária por Deus. É fruto, no entanto, da forma como as pessoas ao longo da sua vida encaram um relacionamento com o Senhor. Nesse processo, o cristianismo superficial sem base, limitado às formalidades, é exposto. Mesmo líderes religiosos não suportarão para sempre uma religião inconsistente, vazia, sem a ação real do Espírito Santo. Mas os fiéis de Deus serão revelados porque ficará evidente que permanecerão em defesa daquilo que Deus lhes ensinou e que eles aceitaram e praticaram. Mas outros terão reação diferente. Ao se confrontarem com o testemunho desses fiéis, vão preferir abrir mão oficialmente de uma crença que já não significava muito para eles. As provas do tempo do fim mostrarão realmente quem está ou não do lado de Deus de qualquer forma. Essa é, em essência, a sacudidura. Não é algo que acontece em pouco tempo, mas que lentamente desmascar o cristão falso que só afirma ser, mas não vive o que diz crer e que, ao mesmo tempo, destaca o fiel que persevera e vence espiritualmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto